Música Esses dias eu senti uma dor desprecida E fui numa cartomante que tem fama de sabida Ela pegou o baralho e falou desechabida Teu pau é uma mulher que pede que não te quer Mas não sai da sua vida Toda noite ela sonha que você está louvando Fica tão emocionada que até desperta o solão É triste viver o drama que a coitada tá passando E ela te fez sofrer, pode te convencer Que hoje ela tá pagando Música Mas pelo que diz na carta ela não é uma pessoa Pode ter alguns efeitos mas no fundo a gente boa É o que ela te espera e nunca desacorçou Meu modo de pensar é melhor você voltar Que me veio sofrendo a rua Música Depois dessa ladainha ela largou o baralho 150 reais Ficou roubou pelo trabalho Aí eu voltei pra casa com o coração em retalho Eu achei interessante Parece que a carta amante dessa vez pegou meu galho Música Música Depois dessa ladainha ela largou o baralho 150 reais Ficou roubou pelo trabalho Aí eu voltei pra casa com o coração em retalho Aí eu voltei pra casa com o coração em retalho Eu achei interessante Parece que a carta amante dessa vez pegou meu galho Música 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 Amém.